A macro região integrada em tempo real, de volta com o Samuel Santos. Samuel, teve município da região que regrediu naquela fase colocada pelo Estado, né? Pois é, Rafael. Foi Monte Alto que também conseguiu na Justiça avançar de fase, apesar de estar na fase 2, junto com a região de Ribeirão Preto, a fase laranja. Eles haviam conseguido na Justiça passar para a fase 2, que permite uma flexibilização maior. Inclusive com a abertura de salões de beleza, bares, restaurantes, claro, com restrições. Porém, no último sábado, a cidade alcançou 100% da ocupação de leitos. E, portanto, em decisão, em conjunto com a Associação Comercial e Industrial da cidade, voltaram para a fase 2, que é a mesma de Ribeirão Preto, que agora permite concessionárias, imobiliárias, escritórios e também o comércio em geral e shoppings, no caso, as cidades que tiverem shoppings, né? Então, Monte Alto que comemorou uma semana de uma reabertura maior, gradual, né? Agora volta para a fase 2 a partir de hoje. Sempre bom lembrar que esses dados avançados, né? De ocupação de leitos, avanço da doença, tanto em Monte Alto quanto aqui em Ribeirão Preto, não tem a ver ainda com a flexibilização. Não há tempo, segundo os médicos, para que essas pessoas que se contaminaram por conta da reabertura do comércio, sejam testadas já agora ou tenham até um óbito. Esse processo da doença demora muitos dias, de duas a três semanas. Portanto, esses números não podem ser colocados nas costas dos comerciantes. O comércio, inclusive, que está reabrindo com todo o cuidado possível, com limitação de pessoas dentro das lojas, uso de máscaras obrigatório, higienização permanente com álcool gel, entre outras coisas, água e sabão. Portanto, os comerciantes têm tomado todos os cuidados e essa conta do aumento da doença não é dos comerciantes. Samuel, mudando um pouquinho de assunto, o Ribeirão Preto também se destaca na testagem dos casos de Covid, é isso? Importantíssimo, Rafael, importantíssimo. Desde abril, o Superaparque aqui de Ribeirão Preto tem feito os exames. Isso tem acelerado muito o processo, tem feito com que a cidade consiga realmente rastrear a doença com muito êxito. E o que a gente percebe é que o Superaparque prevê 30 mil exames durante a pandemia. Isso daria, proporcionalmente à população, 42 mil testes a cada um milhão de habitantes. Esse número é maior só que o da Alemanha, que é recordista mundial nesse quesito. A Alemanha que é referência, testou todo mundo no país. Assim, eles conseguiram controlar a doença e sair bem da pandemia. A Alemanha, proporcionalmente, fez 15 mil testes para cada um milhão de habitantes. Olha o número que Ribeirão Preto tem e o quanto isso é bom, o quanto isso tem que ser comemorado. Exatamente, assunto importante, né? Tão importante que daqui a pouco a gente vai repercutir ainda aqui no Jornal da Clube. Obrigado pelas suas informações, Samuel. Obrigado por assistir.